Gente, estamos aqui, hoje é domingo, abrimos os presentes da nossa princesinha Juju e ela está aqui no meu, muito encantada com todos os presentes, minha gente. Graças a Deus a festinha dela foi muito linda, a gente se compraternizou, celebrou a vida dela e a gente quer agradecer a todo mundo que foi, a todo mundo que se alegrou junto com a gente pela vida da nossa princesinha, minha gente. Não pelos presentes, né? O presente é só um detalhe. Mas a festa é a celebração da vida da nossa princesa e quem estava lá, né, foi muito especial para a gente e a gente quer compartilhar com vocês esse momento aqui, dela com os presentinhos. E você está lá com a Bíblia agora? É, olha que lindo. A gente quer agradecer mesmo de coração a todo mundo, a todo mundo mesmo. A gente ficou muito feliz porque vocês foram, né? Tem gente que assiste o nosso canal e foi, né? Então, assim, quem estiver assistindo, minha gente, muito obrigada mesmo de coração por vocês terem ido e estarem lá com a gente. A gente comemorou, riu bastante, né, conversou. Foi muito bom mesmo. Aí eu queria falar também, agradecer a todos, né, a todos que tiveram presente lá, aos amigos, parentes, todos que tiveram presente nessa festinha. Porque, como disse minha esposa, foi a celebração da vida, né? A gente está celebrando a vida onde Deus deu um ano de vida à nossa princesinha, né? A nossa Juju. E a gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo pela presença dos amigos que estiveram lá. E eu aproveito para agradecer a todos eles, né? Agradecer pelos presentes também, né? Que eu sei que vieram todos recheados de muito carinho, de muito amor. Isso, como disse a minha esposa, é só um detalhe. Mas a gente vê o quanto as pessoas que estiveram lá têm um carinho pela gente, pela nossa princesa. E isso é muito gratificante. Isso não tem preço, não tem preço. Esse carinho, né? E só a presença de vocês, para a gente, já era o suficiente. Já era o máximo de tudo. Só peço a Deus que Deus abençoe a cada um. Que vocês possam ter muitas felicidades na vida de vocês. Que Deus continue abençoando e dando graça a cada um de vocês. É isso que desejo a eu e minha esposa. E Juju também, que está ali lendo a Bíblia, né? Já está lendo, já ali, a Bíblia ilustrada. E aí a gente fica feliz com isso. Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço. E Deus abençoe. Mamãe! Já faz caretinha para todo mundo ver? Olha, bate parabéns para Juju. Parabéns para você. Nessa tata. E agora o beijo. Como é que manda beijo para todo mundo? Beijo, gente!